Olha quem passa pelas principais avenidas de Votorantim está curioso. Um objeto de mais de 4 metros de altura chama a atenção nos canteiros centrais da cidade. Quem está por lá para descobrir o que é isso é o repórter Tiago Ariosi. Conta pra gente então o que é isso, Tiago. Bom dia. Oi Mariana, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Bom Dia Cidade. O nome é Unidade Móvel de Contagem Veicular. Nós estamos aqui na Avenida São João, um dos locais onde esse aparelho está instalado. Dá só uma olhada. Nós estamos aqui desse outro lado, é aquele engenhoca ali, tem pouco mais de 4 metros de altura. E lá em cima duas câmeras que monitoram o trânsito o tempo inteiro, 24 horas. Vou conversar agora com o Milton Moreira, que é secretário de mobilidade urbana aqui de Votorantim e vai explicar pra gente o objetivo da instalação desses aparelhos aqui na cidade. Por que a prefeitura decidiu colocar esses aparelhos? Bom dia. Bem, nós tivemos um aumento muito grande na frota veicular e todas as alterações, nós precisamos ter um planejamento pra fazer essas alterações. E nós estamos na fase de coleta de dados, estamos coletando todos esses dados. Pra toda e qualquer mudança, nós já termos os dados, termos como fazer essas mudanças e ter um dado técnico, ter toda a infraestrutura pra fazer as mudanças em faixas de trânsito, em lombadas, em semáforos, tempos semafóricos. Então, todo esse levantamento vai servir pra isso. Secretário, conta o número de veículos e o tipo de veículo também? Isso, conta todo o número de veículos, o tipo de veículo, caminhão, ônibus, moto, carro, carro pequeno, carro grande, os horários de pico, os horários mais críticos, os horários que tem mais movimento. Então, há uma contagem de todo o movimento veicular. Além desse local aqui, outros pontos da cidade também estão sendo monitorados? Isso, nós tivemos já na Avenida 31 de Março, estamos tendo aqui, vamos ter em outros pontos. E são em dias e locais diferentes pra gente ter uma contagem de todo o município pra fazer essas mudanças que nós pretendemos.